Olá, olá meus amigos, espero que estejam bem, bem vindos a mais um vlog, numa manhã cheia de nevoeiro e com alguma chuvinha, miudinha, mas sim, alguma chuvinha, estou num bosque um pouco diferente, já há muito tempo não vim aqui, vou ver como é que está o terreno, como é que estão as árvores, como é que está o ambiente, vou explorar esta zona. Não há nada como começar, já com uma boa composição, estou a ver os troncos todos alinhados e bem separados por causa do nevoeiro e à frente está uma árvore com uma inclinação do tronco um pouco diferente e com uns ramos verdes que pendem para este lado direito. Vou tentar fazer um enquadramento com esta árvore, mais para a frente, com todas as outras atrás, vou fazer a foto vertical. Yes! Sim. O alinhamento destes troncos tem um verde mais claro, ficam destacados do resto, que é mais escuro, vou fazer uma foto horizontal e outra vertical, ver o que é que consigo fazer aqui, o negócio do alinhamento, nenhuma está torta, estão todas direitas, ok, vamos ver as fotos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 já estou a descer, provavelmente não vou apanhar mais nevoeiro denso, mas nunca se sabe, às vezes vem a vento, traz nevoeiro, nunca se sabe. Vou tentar ainda fazer uma foto lá mais abaixo, mas não sei, provavelmente sem nevoeiro. Este caminho, se tivesse nevoeiro ficava espetacular, vocês estão a ver este tronco? Esta árvore de maior, daí não se nota, mas eu alineei-o com aquele que está na horizontal por cima, então parece um ramo daquele, se bem que está mais atrás, mas dá a sensação. E é mesmo pena não haver nevoeiro, mesmo pena. No sol também safava bem, um pouquinho de sol, uns raios de sol agora, mas um pouco denso também necessitava disso. Bem, vamos fazer esta foto, vamos ver. Ok, meus amigos, espero que tenham gostado deste pequeno vlog, onde houve uma altura em que esteve muito nevoeiro e depois foi desaparecendo, é normal. Também já não vinha aqui há algum tempo e precisava de ver como estava a natureza nesta zona. Marquei alguns lugares e hei de vir aqui muito em breve, quando tiver nevoeiro denso, que deve fazer fotos espetaculares assim como esta, que deve dar uma foto espetacular, vou repeti-la. Se gostarem do vídeo, ponham like, se gostarem do canal, subscrevam o canal. Fiquem bem e até a próxima. Bye! Tchau! 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 Tchau!